Bem avançado, bolou bola, passei a govinha, tá na ponta direita, ele corre pra caramba, ele deu o primeiro doido, a galera gostou, ele descolou o jogado agora, mais atrás pra Vitor Goesta, é o Botafogo do Sidney Magal, bolando bola, a bola sobrou, olha o Tieti, ganda grande área, atrasou, o mundo entrou. Botafogo do Botafogo, Eduardo, o jogado ali em linha de fundo do Tieti, Eduardo escorou, botou no barbante, vibrando, pulando com essa galera, essa galera explode, o engenheiro Eduardo organiza 33 aos 3 minutos do segundo tempo. Abre a contagem agora, o Eduardo, camisa 33, 0. E aí o Wellington? E aí que o Botafogo, garotinho, tem sorte de campeão, a bola era do zagueiro, com o goleiro Clayton, o zagueiro ao cabecear para trás, o número 4, Natan, ele tirou o goleiro da jogada, ela sobrou do Tieti, quase saindo com bola, e que na área lá estava o Eduardo, 33, repita 33, Eduardo. Escreve o nome dele na história do Botafogo, mais uma vez, vai escomendo, um bom tiro, um a zero. Vem para a Diplácio do Diplácio, não conduziu, outra vem para a Segovinha, vira para o Tieti, Tieti está na meia direita, dividiu, perdeu, perdeu a bola, o contra-ataque é perigoso, pela minha esquerda lá vem Vitinho, ultrapassa a divisória do gramado, lá vai para a entrada na grande área, inverteu, jogada para o Tieti, Eduardo Sacha cruza na área, saiu o PRD, defendeu o Thiago. Certinho, no tempo certo, né, para tirar a finalização do Thiago Borbas, olha o Botafogo. Segovinha, recebe pela minha direita, disparou o Diplácio, ele lançou dentro da grande área, cortou a zaga, a bola vem para o Diplácio, atirou oito. O Botafogo, o Botafogo, o Diplácio, o Diplácio, uma bala vadia, ele pegou quase sem ângulo, deu um balaço no cantinho direito do Cleiton. Aos quinze, quinze do segundo tempo, é o segundo do Botafogo, mais líder do que nunca, galera. Agora no placar, dois, zero. O balaço do Diplácio, do Wellington. A estrela solitária brilha, garotinho. Sorte de campeão, quando erra, acerta. A bola errada do Segovinha. Sobrou o paro de Plácio, quem bateu, bateu, cruzado, cem chances, tá o Cleiton. E Plácio, o número vinte e quatro, o Argentino faz dois para o Botafogo, zero para o Bragantino. Ao título nacional de dois mil e vinte e três, o fogão vai caminhando, o fogão vai caminhando. Tá demais, tá demais, tá demais. Agora com trinta e nove pontos, treze à frente do Flamengo, que amanhã enfrentou o Fluminense no Maracanã. Gendinho, Gendinho, Vinícius Gama. O primeiro do Diplácio no campeonato, vinte e seis gols, tem o Botafogo, líder com trinta e nove pontos, informando o Arcelor Midal. O primeiro do Diplácio no campeonato, vinte e seis gols, tem o Fluminense no campeonato,